Folclore ou verdade, o fato é que muitos juram que os três famosos e prolongados blackouts na cidade de New York City e quadriláteros vizinhos, com as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa, cerca de nove meses depois fez aumentar o nascimento de crianças. Tipo assim, a gente nunca teve tempo para ficar em casa à luz de velas, vamos aproveitar o limão e fazer amor. Por analogia, será que boa parte do planeta sendo obrigada a evitar aglomerações, alguns confinados em casa e muitos optando pelo aconchego do lar, vai ter um incremento na gravidez? O olho no olho, é uma hipótese, sobretudo para o velho continente, com países iguais a Itália e França, seria ali o nivana. A população lá está envelhecida. Aqui na terrinha, a nova geração é mais do que bem-vinda, pois acredito que só ela pode mudar o Brasil para valer. Que venham os bebês. Tchau. 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 Tchau.